Caralho, Zulu, você tá pretôncio aí, mano. Ó o Zulu, 75% do aproveitamento. E aí, canicurso. Caralho, é isso aí, tio. O Zulu tem mais aproveitamento que o Gurico Johnny, bem mais que o Johnny. Só que ele veio menos edições, senão ele estaria lá em cima no ranking, mano. Caralho, parceiro, por aqui, tipo assim, a gente troca esse bagulho. Você tem o maior porcentagem de rounds ali, né? 77 da temporada inteira. 7, 7, 7, pega a visão do pai, tá? BDA, 7, 7. Irmão, sétima BDA foi ontem, aproveitamento aqui, ó, em rounds vencidos. 7, 7, 77, como o homem de lá de cima falou. A sétima aldeia do homem veio ontem e esse ano tem BDA há 7 anos. E aí, Lucão, me fodi. Não, mas esse bagulho é muito louco. Eu tava falando até com o Bob disso porque pra mim é muito louco. Eu tava conversando com os caras que, mano, tipo, eu sou um cara que, sei lá, se é uma bênção, é um bagulho. E das oito vezes que eu, das sete vezes que eu ganhei a aldeia, tá ligado? Tipo, as oito vezes que eu cheguei na final, eu fui campeão em sétima, tá ligado? Tipo, eu tô com um aproveitamento foda. É tipo o Prado, o Prado também é assim. Ele tem dez finais e nove vitórias. Isso é muito foda, velho. Isso é difícil, mano. Isso é difícil. Tem uns caras aí que é, tipo, vice pra caralho, mano. Muito vice, muito vice. Nossa, eu acho que o Kralke, eu, o Thiago, nós tava com, mano, vinte e cinco títulos. Acho que o Kante tem uns trinta, não é, mano? Não, vinte e cinco final, mano. Eu fiquei de cara, velho. Falei, mano, se o Kante tivesse ganhado tudo, ele ia ter oitenta títulos, mano. Que porra é essa, mano? Félix no Santa? É muita coisa, mano. Félix no Santa? Vick na sexta-free. É Vick na sexta-free? Caralho, mano. Mas aí, dez tcholala é tcholala, hein? Ah, e hoje o bagulho é muito rápido, né, a foto da edição de ontem já, conteúdo foto, estatística. Rapidão, né, mó flash. União de duas páginas, né, mano? Tcholala e Bolado. Olha os caras aí, véi, cê é louco. Ué, mesmo, mano. União, véi. Demais, outra história. Falando em união, aí união coiote, união. União Bulala. União Bolala. Bulala. União Tcholado. União Bulala. Tcholalado. Bolado e Tcholala. Tcholado, véi. Nossa, mas é muito foda mesmo. Cê é louco, são números e porcentagens que cê fala, cara, é basquete pra pôr isso aqui, mano. É muito, né, mano? Muito. Pô, o da hora é que o JP, ele pode passar o guri no Tcholado e o guri pode passar ele no ranking ainda, tá ligado? No ranking, pode, pode. Tudo pode acontecer, tipo, a segunda temporada, a segunda turno vai ser um pouquinho mais curta ainda, porque o Big Four não vai contar ponto, né? Ele é uma edição separada. Então, na próxima edição, depois do Big Four, começa o segundo turno. Caralho, velho, o JP tem 81%. É, 81% é tipo assim, mano. Esse cara é louco, mano. Imagina que, velho, é bem isso aquele ali, mano. Ele foi rimar 22 vezes e só perdeu 4, mano. É muita coisa, velho. Tipo assim, em 6 edições, tá ligado? Sim. É muita coisa, mano. É um psiquiatra. Duas edições ele não perdeu nenhuma e as outras ele perdeu tudo perto da final, tá ligado? É tudo na final mesmo, né? É só ontem mesmo que ele perdeu na segunda fase. O resto foi quase tudo final. Ele ia zerar o turno, mano. Todas as finais. Ia ser bizarro isso. Pensou, velho? Ia ser bizarro. O homem parou ele, né? O noventinha, monstro. Nossa, o novento foi sinistro. Nossa, mas é tipo assim, é uma contagem que você viu. É o que eu tenho falado para os moleques, mano. Tipo, a mentalidade de atleta é um bagulho incrível, tá ligado? Quando você consegue desenvolver a mentalidade do atleta mesmo, de saber que em qualquer diversidade que você está ou qualquer situação ruim que possa acontecer, você está entregando os resultados, você vira um cara de JP, tá ligado? Porque isso é a mentalidade do atleta, mano. É saber que independente de qualquer coisa ruim ou boa que está acontecendo com você, nada altera o fato de que você tem que ter uma mentalidade de atleta. Você não deixa de ser o JP, né, mano? Por estar num dia ruim, tá ligado? Tipo isso. Você tem que ir lá e fazer seu serviço, mano. Isso é muito NB, velho. Quando você vê os caras dentro da quadra da NB, nem parece que eles têm vida pessoal, né, mano? Não parece que aquele cara tem um filho que, sei lá, está brigando na escola. É, ou que tem alguma coisa ruim. Está usando droga na rua. Tipo, sei lá, que a mãe está doente. Eles estão ali, mano, é a mesma skin toda vez. É tipo, é um entretenimento tão forte que o cara virou uma máquina quase, né, mano? E o Jota, mano, se for parar para ver, tipo assim, ele não teve um dia que eu vi ele rimando mal, tá ligado? As que ele perdeu, ele perdeu rimando bem, tá ligado? Então, é realmente a mentalidade de atleta, até quando ele não está no melhor dia, ele está mandando bem, tá ligado? É entender que ele não rima mais por brincadeira, né, mano? Hoje em dia tem muito isso. Tipo, o cara é bom, mas ele às vezes vai para a batalha desmotivado, assim, sem uma ambição real. O Jota, ele tem um plano desde a primeira edição e ele só, dia após dia, ele foi cumprindo as etapas do plano dele, mano. Ele está conseguindo, o primeiro turno ele já conseguiu. Se você curtiu esse corte, se inscreva no canal! E se você quiser assistir o episódio completo, acesse o card aqui ao lado!